A senhora é a delegada? Só assim, no que eu posso te ajudar? Eu gostaria de ser preso. Você gostaria de ser preso? Gostaria. E você fez algum crime pra mim te prender? Não, porque meu vizinho que tá preso, ele tá ganhando R$ 1.800 por mês, sem fazer nada. E eu que tô trabalhando, feito condenado pra ganhar R$ 50,00, e minha esposa só ganha R$ 600,00 e não tá mantendo a casa não. Mas rapaz, você tá tirando o deboche da... Pois, por que dona? Você tá achando que a gente não tem o que fazer da vida não? Eu tô do meu direito. Você vem aqui, querendo que eu te prenda, porque você não quer trabalhar, porque você é preguiçoso, e não tem vergonha na sua cara. Os direitos vem, Gai? Sim, tanto pra homem, pra mulher. E o que eu posso fazer pra ir preso agora? Porque eu não quero voltar pra casa não. Ué, comete algum crime, aí eu te prendo. E se eu quebrar essa delegacia todinha aqui? Hum? Eu vou quebrar de enxada. Pois, bem. Você vai preso e leva uma surra também. Se eu xingar a senhora, a senhora me prende? Te prendo por desacato à autoridade. Então me prende agora, que eu vou quebrar tudo aqui. Pois bem, o que você quis, você conseguiu. Você tá preso.